Fala galera, beleza? Boa tarde pra vocês, bem-vindos a mais um episódio do canal da SP Customs, tudo certo? Vamos lá, bom, semana começando, bombando, fazendo vários planos aqui, tá? Então assim, muita coisa minha na mão de parceiros, de terceiros, tá? Então tô meio amarrado aqui na correria, aguardando essas coisas ficarem prontas, tá bom? Então é isso aí, pra esse episódio, o que nós vamos fazer? Vamos começar agora de manhã, fazer umas correrias, tá? Vamos até a Fenix Car, lá dar uma olhada no Bianco, tá? É preciso conversar, ver lá o serviço, coordenar com o Marcos algumas decisões lá E vamos sair correndo também, buscar as borrachas e os frisos pro Bianco, tá? Eu vou até uma casa de borracha lá no Ipiranga que me indicaram, tá? Então vou deixar tudo isso pronto, porque realmente o plano é saindo lá da Fenix com as portas feitas, alinhadinhas, tudo certo E direto para o França, lá pra tapeçaria, tá? Pra fazer os forros de porta É notícia muito bacana, consegui lá em Minas Gerais, e está a caminho já, os puxadores de porta originais do Bianco, tá? Que equipam esse ano do Bianco, tá? Que são os puxadores de porta originais da Alfa Romeo 2300 1976 Legal? E perfeito estado, eu não vou precisar nem encapar com o curvinho, tá? Vão vir maravilhosos, então é isso aí, padrãozinho original vai ficar perfeito, tá bom? É, tô aguardando notícias da Willys Picape, tá bom? Pra ver, ela provavelmente ficando pronta entre hoje e amanhã também Aí precisa fazer a correria, vou passar com ela lá no Junior de novo, na JR Para fazer um acerto do carburador, porque tá funcionando, tá tudo ok, mas ela tá afogando um pouco Então dá uma passadinha lá pra fazer aquele acerto fino nessa carburação, tá? É, cadrãozinho, cadrãozinho também aguardando a receita do motor que nós vamos montar, tá? Então eu tô esperando o pessoal da retífica se posicionar É, tô fazendo uma parceria também com o pessoal que vai fornecer o intercooler, né? Desculpa, o radiador de óleo, perdão, o radiador de óleo, né? Vou montar o radiador de óleo ali em cima do câmbio com ventoinha pro carro, tá? Que mais? Decidindo se nós vamos fazer um upgrade aí de comando Lembrando que lá tá rodando com um P2 Que é algo equivalente a um WC da Angle, tá? 266 É, de repente subir um pouquinho mais, né? De repente no máximo aí um 110 pra ficar mais legalzinho ali E que vai casar bacana com a receita do cabeçote e com a receita dos carburadores, tá? É, que mais? Alfa Romeo 155 Cara, deu uma ventania aqui, né? Esses dias eu não estava, esses últimos três dias E eu não sei, não achei explicação nenhuma Uma das rodas tombou e acabou que danificou a pintura Então eu deixei a roda lá, já deve tá pronta Né? Somente uma roda tá com a pintura nova Buscar lá também, comprar os parafusos, tá? Tô passando agora no meu amigo, agora na parte da manhã também Pra pegar uma amostra dos flexíveis Eu esqueci de comprar os flexíveis de freio novos pra Alfa 155 Então vou voltar lá no fornecedor e buscar esses flexíveis, tá? Os freios a disco do carro, os discos dianteiros estão zero Tá? A gente foi olhar lá e realmente tá perfeito Não precisa dar nem passe nem nada São praticamente zero Então tô trocando o jogo de pastilhas do carro E colocando um par de discos traseiros novos lá na Alfa também Tá certo? Então é isso aí, bora, eu acho que é isso Pintando mais alguma coisa, a gente vai encaixando Vamos deixar desenrolar esse episódio aqui Conforme vão aparecendo as notícias agora na parte da manhã Beleza? Galera, por favor, se inscrevam no canal Deixem seu like aí, vamos nessa junto Bora? Nessa! Bom, beleza, tamo de volta Olha lá, esse aqui é o flexível dianteiro do carro Tá bem baleado mesmo, já comprei aqui R$25,00 cada flexível de freio, certo? Agora, o traseiro que o rapaz falou que tinha aqui Que eu não precisava trazer a amostra, tal, tal, tal Agora me pediu a amostra do traseiro Então vou ter que bater e voltar de novo Trouxe aqui também Ó, dá uma olhada Esses são os parafusos de roda da Alfa Romeo Vou buscar a roda, tem que comprar um jogo de parafusos novos também Porque nas rodas que irão na Alfa Essa parte sem rosca sobra pra fora Então, jogo de parafusos cromados novos pra Alfa 155 também Beleza? Então bora lá na oficina levar esses flexíveis Continua a correria, bora! Beleza? Então é isso aí, acabei de deixar os flexíveis de volta aqui na Alfa Ele acabou de desmontar os traseiros Porque eu ia pegar um traseiro e levar lá pra comprar Só que ele desmontou os traseiros e falou que os traseiros estão zerados Então é isso aí, não vou trocar os traseiros Tá tudo perfeitinho lá, sem ressecamento Tá com retorno, tá tudo certo Bora lá então, certo? Vou pra Fênix agora Rolezinho, certo? Vamos nessa! Ó, isso aí, chegamos na Fênix Olha quem tá aqui ó Cadrãozinho veio fazer um polimento final E fazer só dois retoquinhos aqui na parte preta Embaixo que tinha uns machucadinhos de macaco Agora ficou zerado Sem motor né, por isso tá mais alto Mas olha que coisa linda Tá sensacional né Vamos ali ver as portas E aí Marcão? E aí Beleza? Vamos lá Só mostrar aqui as portas Beleza, beleza Aqui ó As portas reparadas Coisa linda E é isso aí Bom, o Marcos vai me ajudar Então conforme eu Vamos medir aqui as janelas do Bianco Pra ir lá comprar as borrachas E os frisos Certo? Vamos lá Isso aí galera Satisfação demais Né? Tá tudo anotadinho aqui ó Então o que acontece Vou comprar pro meu Bianco E vou comprar pro outro Bianco Que vocês viram no vídeo aí Que é o Bianco Que eu vendi aqui pro Marcos Tá? Então eu vou comprar Aproveitar o corre lá Já compro pra ele também Tá certo? É... O bug Sai daqui Vai direto pra tapeçaria Tá? Vamos ver se vai amanhã Ou vai daqui dois dias Tá bom? Faltou só um detalhezinho ali Na parte de baixo Que eu esqueci de falar Pro Marcos também Que é bem... Cara É aquilo Né? Tanto eu Quanto o Marcos A gente gosta da coisinha perfeita Então assim Passou No nosso radar Aquilo ali Vamos fazer também Mas aqui ele tira de letra Rapidinho Pra... Né? É um escorridinho ali Que tinha Que só eu e ele E depois ainda E depois ainda tem que Retrabalhar a peça Pra que ela Fique Perfeita no carro Então é isso Faz parte Mas já estão prontos ali também Serão pintados de preto vinílico Tá? E o Bianco A mesma coisa Logo mais aqui Tá pronto Vai direto Pra tapeçaria Fazer os forros de porta Tá? Os puxadores lá Que eu consegui Estão vindo de Minas Ainda estão em trânsito Então vamos Vamos torcer Pra que Todo esse Esse tempo aí Dê certo De chegada Encaixe Né? Vambora Tá certo? Agora é ir lá Pro Ipiranga Bora comprar Essas borrachas E os frisos Já deixar tudo na mão E na sequência A gente vê Qual vai ser o destino aí Bora Vamos nessa Isso aí galera Cheguei aqui em Ipiranga Rapidão Trânsito tá ótimo Então é o seguinte Tô com a listinha aqui Só pra Já falei isso Em outro vídeo Mas vamos lá As borrachas Que vão Nos vidros Nas janelas Do Bianco S São as borrachas Do Chevette Antigo Tá? É Então ali cara São Pra cada carro São 4, 6, 7 Vão 4 metros No para-brisa 3 metros Nas duas janelas Laterais Mais 3 metros No vigia traseiro Tá certo? Então o que acontece Ali no vigia traseiro São as borrachas Do Monza Tá? Porque tem os cantos 90 graus Embaixo E em cima Você faz a emenda Tá bom? E os frisos São aqueles frisos Macarrãozinho de plástico Mesmo Que vende por metro Do Chevette Tá? O segredo É fazer O encaixe Bacana Né? Pra não tirar Pra não Marcar borracha Tirar fiapo De borracha Ali E lembrando Que depois de um tempo Com o sol Essa borracha Ela se expande Um pouco Então o segredo É fazer as duas Janelas laterais Com muito cuidado Tá? Pra que quando a borracha Expana Ela não Estore na junta Tá certo? Então vambora Tô aqui Tá relativamente tranquilo Duas pessoas na fila Ali Vambora Torcer pra dar tudo certo Beleza? Vamos lá Daqui a pouco eu volto O nosso material pra vocês Vambora Isso aí Estamos de volta Satisfação total Bom quando a gente Faz aquele corre E consegue resolver O problema Tá certo? Então é isso aí Lembrando Comprei pro meu Bianco E para o Bianco Que eu vendi pro Marcos Tá? Então é isso aí Tudo aqui Essas aqui São as borrachas Da porta Que o meu já tem Mas tô comprando Pro Marcos O carro compartilha Essas borrachas São as mesmas Do Fiat 147 Da Brasília Do Chevette Tá? Bubo baixo Tá bom? Só aqui ó Os frisos macarrão Tá? Aqui a borracha Do Chevette antigo Tá certo? Que a gente compra por metro E aqui As duas borrachas Que equipam o vigia traseiro Que são do Monza Tá? Que tem o canto vivo 90 graus Então maravilha Resolvido isso aqui Certo? Resolvido Agora é continuar A correria Desculpem aí Saí aqui Que eu tô sem máscara Continuar essa correria Mas maravilha Parte resolvida Já vai pra tapeçaria lá E já vamos conseguir Colocar as borrachas No Bianco Que é aquilo Meu Já falei em vários vídeos Tá? Muita gente restaura Carro antigo E monta Os vidros O vigia Para-brisa Janelas laterais Isso acontece muito No Fusca Em Brasília Assim E monta Sem os frisos Galera Coloquem os frisos Cara Isso aí O carro dá um salto De qualidade Né? Não adianta você fazer Uma pintura Uma funilaria bonita E economizar Nos 11 reais por metro Entendeu Que eu tô falando Coloquem os frisos Porque você mata O carro antigo Se você montar As borrachas Sem friso Fusca Brasília Puma Qualquer carro Coloquem os frisos Cromados Porque o carro Salta Beleza? Bora Correr É isso aí Estamos de volta Aquela coisa Estava no meio Do caminho Voltando para a garagem Lembrei Que os amortecedores Traseiros Que eu mandei Preparar Com mais carga Fazer uma duplação Traseiro Com mais carga Ficaram prontos Desde a semana passada Tá? Então Estou aqui No meu camarada Noelcio Para buscar os amortecedores Tá? Maravilha Mais uma pecinha Concluída Está na mão Correr para a garagem De volta E outra notícia Que eu acabei de receber Aqui via mensagem É que Felizmente O para-brisa Do bug cadrão Está pronto Tá? Então é almoçar Correndo E sair para São Bernardo do Campo Para buscar o para-brisa Do bug Tá bom? Já naquela correria Para variar Agora aqui No trânsito Também comprei No mercado livre Aqui Os emblemas Das rodas Que vão equipar A Alfa 155 Comprei os emblemas Da Alfa Romeo De 55mm E são Um que um amigo Indicou Que tem a base De metal E ele é resinado Por cima Então ele é mais sólido Mais bem acabado Beleza? Daqui uns 2, 3 dias Deve estar na mão Também Tá? Ia passar na loja De rodas agora Para buscar A quarta roda Que arranhou lá Conforme eu falei Para vocês Só que é isso Essa roda Está zicada Parece que o cara Foi montar lá E riscou a roda Eles vão ter que pintar De novo Só fica pronto amanhã Tá? Então é isso aí Tem que fazer uma reza brava Uma mandinga Para essa roda Porque está complicado Mas tudo bem Sem pressa Beleza? Vamos lá Que eu estou atrasadão Ainda tem que chegar Agora lá em casa Antes da 1h da tarde Para botar o moleque Na aula online E dar um suporte Para ele um pouquinho Antes de sair correndo De novo Bora Isso aí Estamos de volta Cara Minha vida é dinâmica demais Então assim E eu sempre fui um cara Muito chato Com cumprir horário Eu sou um cara Que gosta de chegar no horário Se não vou chegar no horário Eu dou satisfação Assim como eu gosto De que sejam assim comigo também Mas aquela coisa Vambora Seguinte Mudança de planos Tá? Meu cliente Vai atrasar E eu preciso atendê-lo Tá bom? Então O que vai acontecer? Vou aproveitar aqui Que a minha mãe Está saindo lá Para o abrigo dos cachorros Vou pegar uma carona E vou buscar o Voyaging LS Que ficou guardado Um tempo lá Tá? Vou trazê-lo para a garagem Dar um talentinho nele Porque eu acho que Já na semana que vem Sai o sorteio do carro Tá? Dia 14 Provavelmente vai ser O sorteio do carro Estão acabando os números aí Tem cerca de 25 ou 30 números Então vamos lá Vou buscar o Voyage Vou trazer para cá Para a garagem Tá? Atendo o meu cliente E na sequência Vou levar Aqui Os Oh meu Deus Nem lendo a etiqueta Estou conseguindo lembrar O fluido de radiador Aqui Tá? Para a gente colocar lá Na Alfa Romeo E outra decisão que eu tomei Foi a seguinte Cara Eu precisaria ir até São Bernardo do Campo Buscar o parabrisa do cadrão Tá? Então assim Complicou por conta de horário Eu quero pegar isso logo Porque eu vou ter que voltar na Fênix Amanhã ou quarta-feira Tá? Para levar o banco Do cadrão Que está aqui Porque ele já vai sair De plataforma direto Lá para a tapeçaria Então já poderia levar O vidro também A moldura De repente Consigo montar Até lá na hora Com eles Com a ajuda do pessoal Lá Mais seguro Né? Seria uma boa Então O que que acontece O vidro está a caminho Tá vindo de Uber De lá Tá bom? E é isso aí Logo mais está na área Aproveitar para dar uma volta De nave Aqui ó Carro muito bom Cara Uma pena Nessa Não ter cuidado melhor Desse carro aqui Ao longo dos Dos anos Tá desde Desde 2000 Desde 98 Aqui Loucura Isso aí Certo? Vambora Chegamos aqui No Voyage Tá aqui aguardadinho Ficou aqui agora Há 15 dias Tranquilo Agora é isso aí Bora ressuscitar O bicho Tá sujinho Facas Olha Já trouxe o kit Aqui Você sabe Pô O carro tá Com um kit Um injetor De partida Frio Né Porque esse motor É álcool Tá lá tudo certo Funcionando O reservatório Só que é isso Quem ganhar Esse sorteio Vai ter que providenciar Não fiz pela correria Coisa simples Um suportezinho Pro Reservatório Ali No compartimento Da frente Né Então na correria Eu acabei não fazendo Mas coisa simples Outro carrinho Que também Vou te falar Cada vez mais complicado Minha gente Cada vez mais complicado Entendeu? Mas é isso aí Bom Eu preciso Conectar a bateria Aqui Escondir O cabinho Da bobina Também Dentro do porta-mala Bota lá Uma cozadinha Ali no No canto Do porta-malas Certo? Botar o álcool Aí pra girar Vambora Certo? Olha que espetáculo Legal demais Pô Eu tava vendo Aqui ó Essa fiorina Cara Recentemente Eu tava procurando Uma fiorina Pra um cliente E aí Lembrei Da fiorina Aqui das protetoras Que eu comprei Já tem uns aninhos Acho Dois anos Três anos Sei lá Quanto tempo Mas enfim Cara É impressionante Esse carro Como continua Zero Né? Assim Tô impressionado Com o valor Dos carros Quanto vale Uma fiorina Bacana E tudo Super rodado O preço Desses carros É inacreditável Né? Depois eu fui ver Também Essa semana Agora Preço de Onix HB20 Branquinho Tal Completo Pra Trabalhar Com entregas De Pequenas Quantidades Assim E Pacotes Pequenos Cara 65 75 80 Pra um carro Desse Você tá Maluco Você tá Maluco Certo? Isso aí As capinhas Do milho Eu escondi Estão Atrás Simbora Certo? Bora que meu cliente Também tá vindo lá De Jundiaí Vai ser o tempo Certinho De encostar A máquina E recepcioná-lo Certo? Bora Segue esse episódio Correria Bora Acabou Tô ressuscitando Ele aqui Tá bem Sem álcool Também De propósito Teteia de aranha Aqui Olha Olha como Esse volante É novo Motorzinho Reloginho Show de bola Já era Não gosto Dessa bobina Esse é um lance Que também foi Passando Passando Mas eu Eu focaria E aqui O lance Que eu falei Do reservatório Tá vendo? Ele tá solto Quisar fazer aqui Um Um suportezinho Galera pergunta Né cara Isso aqui O que que é E tal Tá vendo? Isso aqui É um antiferrugem De época Ele é removível Inclusive Mas é totalmente De época E com certeza Ajudou A manter Esse carro Tão íntegro Principalmente Lá no porta-malas Que também tem O assoalho Do porta-malas Do carro É maravilhoso Tá bem sujo Tá bem sujo O Voyaginho Olha que reloginho Já era Vambora Certo? Galera A câmera fica Porque tô sem o suporte Aqui pra colocar no vidro E ali no Voyagin Não tem onde fixar Em lugar nenhum Beleza? Nos vemos lá na garagem Bora Isso aí Estamos de volta Voyaginho Veio o que veio Maravilha Carrinho prazeroso De andar Desperta Emoções Aí na rua Galera Veio o Voyaginho Arregala os olhos Porque é muito decente Esse carro Muito bacaninha Então é isso aí Previsão do sorteio Agora dia 14 de abril Quase finalizado Mais um que partirá Isso aí Vamos lá Faz parte As capinhas dos milhas Estão guardadas Cara Deixa eu te falar Tô gostando mais Sem as capinhas Do que com as capinhas Enfim Vamos lá Outra O Uber Trouxe aqui O vidro Para a brisa Do Cadron Coisa linda Transparente Tá? 6 milímetros Sem o degradê Eu particularmente Prefiro sem o degradê No bug Tá? Então é isso aí Bacaninha Mais um detalhe Levar lá na Fênix Né? Conforme eu comentei De repente os caras Me ajudam A moldura Tá ali Já tá com o perfilzinho U ali Todo encaixadinho Então no carro Já tá a parte inferior Também Toda encaixada certinha Eu acho que amanhã Rapidinho Os caras O pessoal do Marcos Lá me ajuda A instalar esse para-brisa Tá certo? É... Que mais? Acho que é isso aí galera É... Não sei como é que ficou O formato desse vídeo Se ficou meio que improvisado Ou se ficou bacana Depois eu vou dar uma olhada Preciso passar isso para o editor agora Tá? É... E é aquilo Fica um pouco de mãos atadas Porque assim Tem coisas sendo finalizadas Por terceiros Né? Então agora Na quarta E na quinta-feira Da semana Bastante coisa acontecendo No capítulo da quinta-feira Já vai ter um Um conteúdo bacana Um recheio mais legal Né? Vai ter a picape Willis Tem o Emes também Que tá praticamente pronto Tem o O Cadron Indo para a tapeçaria Né? É... Tava olhando aqui O Gran Luxo É... Eu vou trocar a caixa satélite Né? Já tá comprada Revisada Tá vindo lá do Rio de Janeiro De um pessoal Ponta firmíssima lá Então deve tá estourando aqui hoje Entre hoje e amanhã E aí eu vou sacar esse diferencial fora Acho que aqui mesmo Talvez Levar lá pra oficina do Daniel E voltar com ele Enquadradinho Montadinho Pra gente montar aqui Vamos ver Se bem que é isso Cara O carro tá precisando de um outro acertinho Eu acho que Vai ter que limpar lá no dosador As mangueiras Tá tudo entupido De gel É isso Vamos com calma Né, Palão? Vamos com calma Já faz tempo que estamos com calma Mas sempre fazendo coisa boa Coisa certa pra ele Né? Aquilo lá Deixei ele ali Que... Isso aí é... E aqui Ainda aqui A tuba Olha esse carro, cara Nossa senhora Né? Então é isso aí, galera Amanhã tem mais correria Eu filme pra vocês Eu filmo pra vocês também Tá? Vou filmar Buscar a quarta roda Lá da Alfa Romeo Que já vai estar reparada Tá? É... Conversando aqui com o Laerte No... Lá na... Tá fazendo freio Da Alfa Romeo Decidimos Trocar sim Os flexíveis traseiros Só que tem um Que ele tá apanhando Pra soltar lá Porque ele deve tá Bem... É... Enferrujado ali Deve tá bem complicado De soltar Né? Então ele deixou ali De molho No... No WD Ali na solução Que ele deixa Ali, sei lá E... Vai tentar desmontar Agora a final de tarde Né? Deve tá tentando agora Vai me ligar Pra ver se eu passo lá Pego a amostra E faço a correria De comprar e trazer pra ele Certo? É isso aí, meu Muito filho pra cuidar Né? Mas a gente gosta E dá conta Certo? Bora! Galera, muito obrigado aí Pela audiência Espero que vocês tenham gostado Desse episódio, né? Desse formato Dessa correria improvisada Tá bom? E é isso aí Mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo Muito obrigado pela audiência mesmo Valeu? Por favor Se inscrevam no canal, galera Deixem seu like aí Compartilhem com os amigos Vambora junto Que vem coisa boa Brigadão Boa noite E aí E aí E aí